Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe Souza, passando um vídeo rápido e importantíssimo porque a notícia, olha, é muito quente Seguinte, Petrovic não é mais treinador da seleção brasileira o técnico croata, que chegou a levar a seleção brasileira para o último mundial e também parou no pré-olímpico na final, naquela final contra a Alemanha naquele jogo fatídico, e depois vieram os tweets dele não é mais treinador da seleção brasileira O Petrovic mesmo acenou para a direção da CV que não quer mais trabalhar na seleção brasileira entende que esse é o momento de ficar mais perto do clube Pesaro, lá da Itália já que o clube não vive um bom momento mas o esporte do basquete vem apurando há semanas em que a CV já havia decidido que Petrovic não seria o nome ideal para o comando da Amarelinha Isso, claro, a gente pode elencar vários fatores que não são divulgados obviamente, mas assim, a gente pode falar que os tweets não pegaram bem para todo mundo, não pegaram bem entre os jogadores, não pegaram bem entre os treinadores não pegou bem para ninguém, na verdade então, não é nem só o desempenho do Petrovic em quadra mas os fatores fora de quadra ajudaram a fazer esse clima ruim teve até gente falando que o Petrovic poderia ficar na seleção brasileira a gente já estava apurando que não a chance era mínima, na verdade claro, não era só mandar o Petrovic embora não era só demitir o Petrovic tem todo o trabalho também de prospectar um novo treinador e vamos por parte então, o Petrovic, ele viu que não ia ficar ele já imagina, né? Petrovic é experiente, entende muito bem como funciona esse meio já imaginou que não iria ficar então, pediu para sair da seleção brasileira e o principal alvo é ele mesmo quem a gente já está falando há muito tempo por aqui e também nós já estávamos apurando é o Gustavo De Conte o treinador Gustavo De Conte que atualmente comanda o Flamengo e é multicampeão do rubro negro carioca é o principal alvo da CBB Felipe, então o Gustavo De Conte vai ser o treinador do Brasil? é certo? olha, como a gente faz em todas as apurações do esporte do basquete estamos apurando certo hoje, ainda não isso porque ainda deve ter a CBB ainda deve procurar o Gustavo De Conte ainda deve ir atrás dele para conversar se é do interesse do treinador se faz sentido também acho que isso também fica muito internamente da própria CBB se faz sentido para ela ter o Gustavo De Conte por ali e surge uma outra pergunta que também já apuramos já podemos adiantar para vocês ah, mas o Gustavo vai ser exclusivo na CB? putz, e o Flamengo? como é que vai ficar nisso tudo? relaxa Gustavo, se assumir comandtec na seleção brasileira vai dividir o cargo também com o Bruneiro Carioca não é exclusividade e não é também uma novidade na própria CBB vídeo, o José Neto treinador da seleção brasileira feminina de basquete trabalha no Petros Luanda lá da Angola então, não tem nenhuma exclusividade é isso Gustavo hoje é o principal alvo da seleção brasileira e já adianto é, claro tem outras opções e tem técnico mandando cartinha falou, ó tô aqui se quiser pode me chamar um até canadense o Roy Randa se eu não me engano foi um dos treinadores que já até procuraram a CB lá atrás até bem antes do Petro Vítio sair tá então não foi agora tipo, levantando a mão olha pô, seria interessante trabalhar um dia com vocês se precisar tô aqui esse tipo de coisa é uma história que a gente já conhece mas hoje o principal alvo é o Gustavo de Conte essa matéria completa está lá no Esporte com Basquete tá o link aqui na descrição em todo vídeo novo está o nosso link aqui então você vai poder ler ali tudo que a gente apurou trouxe mas basicamente isso Petro Vítio pediu pra sair já era uma adesão também da própria diretoria da CBB e hoje Gustavo de Conte é o principal alvo principal nome pra assumir a seleção brasileira estamos de olho estamos apurando trazendo aqui o trabalho sério pra vocês em todos os vídeos e também em todas as matérias que existem no site não perca fique ligado que olha promete as próximas semanas prometem bastante é isso pessoal um abraço tchau 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 tchau